Fala pessoal, o Ellison da empresa WGRG Pessoal, estou passando aqui na rua, na avenida principal Olha só para vocês verem, está vendo? Cadê o teco que analisa as árvores? Está na rua Isso aqui faz parte da prefeitura Então eles proíbem cortar, concordo com eles, tem que preservar a natureza Só que também, tem que ter teco também para analisar as árvores também Você imagina, está passando alguém aqui, criança, está passando pessoa Olha aí para você ver, destruiu a casa aqui Sorte que não tem ninguém morando aqui na casa Graças a Deus, não tinha ninguém aqui debaixo Mas olha aí para você ver Uma árvore de grande porte Vocês ficam aí colocando no canal do Youtube Reclamando porque está cortando árvores A gente corta árvores, a gente corta com a licença do meio ambiente Aí, o que vocês falam aí Dessa árvore aqui Deixa eu te falar, isso aqui não foi tirado licença não Aí, o vento que derrubou A natureza mesmo, pessoal Talcada, podre Destruiu todo Podia ter levado aí uma vida, duas vidas Entendeu? Então, antes das pessoas reclamarem Falar besteira Primeiro, passa a saber primeiro Que o ser humano também não é doido Sai cortando aí 50, 100, 200, 300 árvores Sem ter a licença do meio ambiente não Então, nós somos uma empresa Nós cortamos árvores com a licença do meio ambiente Fazemos tudo certinho Mas agora eu estou mostrando para vocês Aqui uma árvore que ela não tem licença Está aí caída aí, na rua Podia ter matado alguém passando aqui Se tivesse casa aqui Tinha derrubado Destruída a casa Então, só mostrando para vocês A situação que está É assim que acontece Quando corta a ave Muitas aves Não é só essa não Tem muita ave Iocada Caída aí E depois mata Destrói aí O patrimônio da pessoa E aí quem Como disse Quem fica no prejuízo São as pessoas Quem perdeu a vida Já era, pessoal Então, só desabafando aí Com vocês aí Mostrando aqui Dessa situação aí Então, você que aí Que nos acompanha aí Deixa seu like aí Você que não nos acompanha Escreva aí Deixa aí o seu comentário A respeito aí A gente é a favor Da natureza Mas também de jeito não dá, né pessoal Tem que cortar Tem que podar Sim, ué Tem que analisar as aves aí Para não acontecer isso Então, até a próxima aí Deus abençoe você